Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é o tio Spook, o vulgo Rodrigo, o Rodrigo vulgo, o tio Spook. E hoje trago a vocês mais um podcast, mais um ensinamento, um aprendizado, mais uma aula para vocês, tomando como base um livro, uma citação, uma obra, um artigo científico que nós achamos interessantes trazer para elucidar todo o contexto do canal. Sentem-se e acomodem-se, porque tem muita coisa legal a ser aprendida a partir de agora. O atual quadro científico do nosso universo é de interconexão, de interações mente-matéria e de comunicação instantânea através de longas distâncias. Os físicos estão descobrindo que, no âmago de toda matéria, existe energia, consciência e algo bastante notável, que um místico sempre soube que tudo no universo está conectado e que o mundo, como vemos, é uma ilusão. Até o mesmo espaço que pensávamos ser totalmente vazio de átomos e de moléculas contém uma rede de energia quântica que transmitem informações. E isso foi chamado de campo do ponto zero pelo físico Hal Puthoff, que atualmente está tentando usar essa energia como base para revelar a verdade sobre os fenômenos parapsíquicos. No nível subatômico, tudo está interligado, o que é conhecido como entrelaçamento quântico, e a informação viaja instantaneamente por grandes distâncias. Isso aparentemente explica como os fenômenos parapsíquicos contêm e como as pessoas têm experiências de conhecimento direto. O jargão complexo da mecânica quântica parece confuso e pode ser um campo minado para os não iniciados, mas consiste simplesmente no estudo da matéria e da energia pelos físicos. A pesquisa atual indica que o comportamento da matéria e o da energia estão interligados e que o efeito do observador sobre o sistema físico observado é parte desse sistema. Isso coincide com a crença mística e esotérica de que temos uma grande interligação com o universo. Nós todos fazemos parte do Uno conectados pela luz vibrante do Ki Universal ou Força Vital, ou talvez como os cientistas a chamam, energia quântica. Sempre existe energia dentro da ação e ela sempre está mudando de forma. Acredita-se que a ação humana cria um movimento de força quântica invisível e nossas ações e reações positivas e negativas fluam através do nosso mundo consciente e inconsciente. A energia quântica também é definida como uma força vital que se conecta a tudo o que existe no universo, desde estrelas e galáxias distantes até átomos microscópicos dentro do nosso corpo. Estamos todos conectados no que é chamado de nível subatômico, Muito semelhante ao conceito da alma, esse é o campo de energia instintivo composto por ondas de luz e matéria subatômica. Visto que, segundo se descobriu, essas partículas ou pacotes de energia aparecem e desaparecem da nossa realidade. Para onde elas vão? Não estão aqui. A física quântica sugere que, quando não estão em nossa realidade, elas existem em universos paralelos que somos incapazes de perceber ou mensurar. Na verdade, é essa outra realidade que médiuns e paranormais, que qualquer pessoa que tenha feito contato com o mundo espiritual, conhece e experienciam. Quando se fala de experiências de quase-morte, as pessoas normalmente mencionam uma fonte de luz acolhedora, amorosa e revigorante. Do ponto de vista da física, a luz foi início do Big Bang e se prevê que ainda exista quando o universo acabar e que todas as formas de luz são atemporais. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas, fundada em 1882, tinha a intenção expressa de investigar o espiritualismo e a vida após a morte e fenômenos para psíquicos em geral estudados, como o contato com espíritos, as aparições, as visões claras e videntes e a mediunidade. Os membros dessa sociedade incluíam cientistas notáveis, tais como William Crookes e filósofos como Henry Siegwick e William James, os quais contribuíram todos para a crença crescente no poder parapsíquico, mais tarde conhecido como Psy pelos parapsicólogos. Muitas investigações sobre a PES, ou P-E-S, a telepatia e a intuição, foram realizadas por cientistas e psicólogos durante o século XX. Em 1930, o botânico J.B. Reno, que acabou falecendo em 1980, e sua esposa Luisa desenvolveram a investigação parapsíquica, tornando-a uma forma de psicologia experimental. Para evitar associações com médiuns, fantasmas e espíritos, eles a chamaram de parapsicologia. De acordo com místicos contemporâneos físico-quânticos e parapsicólogos, parece haver um consenso, pelo menos, quanto à existência de um campo de energia invisível e imanente, que flui através de todas as coisas e está acessível a qualquer momento. Conhecido nos círculos espiritualistas como consciência cósmica, ele é considerado pela comunidade espiritual como a fonte de todos os fenômenos parapsíquicos. Na década de 1970, a parapsicologia tornou-se um estudo científico popular. O influxo de filosofias orientais e mestres espirituais da Ásia e as capacidades que, segundo eles, a prática da meditação produzia, conduziram à pesquisa sobre estados alternados da consciência do psicólogo americano Dr. Charles Stark. A Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas conduzia experimentos sobre experiências fora do corpo, enquanto que o físico Russell Tark cunhou o termo visão remota em 1974, um fenômeno pelo qual o indivíduo pode conscientemente observar qualquer outra pessoa ou objeto em qualquer parte do mundo através da projeção astral. Enquanto o psicólogo e cético Richard Wiseman, no Reino Unido, criticava os parapsicólogos pelos erros generalizados em seus métodos de pesquisa, o astrofísico Carl Sagan, que acabou morrendo em 1996, sugeria que existem três reivindicações no campo da parapsicologia que têm, pelo menos, algum apoio experimental, merecendo estudos sérios pela possibilidade de serem verdadeiros. Uma delas é o fenômeno das crianças que relatam informações de vidas passadas com detalhes que elas não teriam condições de saber, se não fosse pela reencarnação. Embora a maioria dos cientistas do Reino Unido considerem a parapsicologia uma pseudociência, os parapsicólogos da Europa e dos Estados Unidos, tais como Gary Schwartz, estão realizando novas pesquisas. O físico britânico Brian David Joveson e alguns outros proponentes da parapsicologia têm falado de ataques irracionais à parapsicologia que decorrem da dificuldade em colocar esses fenômenos em nosso atual sistema do universo. O botânico e cientista J.B. Reno, que acabou falecendo em 1980, considerado um dos pais da parapsicologia, estava empenhado em encontrar provas científicas para a existência espiritual dos seres humanos. Ele ganhou fama pelo seu trabalho em percepção extrasensorial em outros fenômenos parapsíquicos da década de 1940 e 1950. Desde então, muitos outros cientistas e psicólogos pesquisavam a vida após a morte, entre eles o médico e psicólogo Raymond Mood, o psicólogo e parapsicólogo Charles Start, o neurocientista Michael Persinger e o cardiologista e cientista Pim Van Lommel. Em 1974, até mesmo, o Persinger propôs que as ondas eletromagnéticas transportam informações clarividentes. Existe um grande número de provas forenses para fenômenos parapsíquicos acumuladas por médiuns que trabalham com a polícia em investigações sobre pessoas desaparecidas e vítimas de assassinato. Será que os médiuns estão realmente se comunicando com os espíritos? Bom, poucas pesquisas têm sido feitas nessas áreas, mas existe um fluxo de relatórios nos registros policiais comprovando que esse trabalho é inexplicavelmente preciso. Será que a ciência está precisando de uma sacudida para acordar? Os médiuns hesitam em falar sobre o seu trabalho por várias razões. Bom, eles muitas vezes experimentam a mesma dor ou medo da vítima e não querem passar por esses sentimentos para os outros. A comunicação com os espíritos da vítima pode se prolongar por um tempo enquanto resolvem o caso. Os médiuns não querem que as informações caiam em mãos erradas. A precisão nem sempre é possível. As informações podem ser desarticuladas e eles tendem a interpretar símbolos e palavras e podem achar essa tarefa complexa, o que as leva a não querer partilhar descobertas imprecisas. Em alguns casos, eles são acusados de cometer o crime ou podem ser ameaçados pelos criminosos. Existem muitos casos registrados em que médiuns e paranormais talentosos deram à polícia informações sobre crimes. Em muitos desses casos, alega-se que as informações foram transmitidas por clara evidência, telepatia, visão remota ou precognição. Mas, na maioria dos casos, as informações vêm aparentemente direto do espírito da vítima. E é esse contato surpreendente com a vida após a morte que desconcerta a polícia e fascina e surpreende a comunicação científica. Vejo alguns estudos de casos verídicos de alguns dos mais conhecidos médiuns forenses que trabalham atualmente nos Estados Unidos. Seus nomes foram alterados para proteger, obviamente, as suas identidades. Mas, diante dos casos, é difícil imaginar que não se trate de uma verdadeira interação e contato com o mundo espiritual. Doreen, por exemplo, é uma conhecida médium forense nos Estados Unidos. Um caso que remonta a mais ou menos 1987 envolveu duas adolescentes que haviam sido estupradas e assassinadas. Doreen forneceu provas de grande precisão, escrevendo como as vítimas foram assassinadas, incluindo a descrição da letra R usada por um dos assassinos de uma parte da roupa e dizendo à polícia para prender um homem de bigode de 32 anos. Toda a informação foi confirmada pelo Departamento de Polícia da Filadélfia. Outro caso envolveu uma atleta desaparecida, Vanessa. Uma média americana foi recomendada ao FBI. Ela rapidamente se conectou com o sentimento da vítima desaparecida e afirmou que ela estava com muito medo. Também falou sobre a escuridão, uma árvore de sapato e uma joqueta perdida. Missionou que a vítima tinha sido enterrada numa cova rasa perto de uma estátua religiosa ou fonte. Havia um trauma na cabeça e o agressor conhecia a vítima. Com Vanessa, em estado de transe, a vítima perguntou à sua própria mãe onde você me colocou. Pouco tempo depois, a mãe confessou que atirou na cabeça da filha e foi considerada culpada do assassinato e enviada para a prisão. Mais uma vez, a polícia confirmou a veracidade das inrevelações da médium. A médium Leonor surpreendeu a polícia pela sua precisão a trabalhar no caso de uma das pessoas desaparecidas. Sua prova foi canalizada do espírito do próprio homem assassinado, Darrell, que disse que tinha sido baleado várias vezes. Ele disse que havia uma corda em volta do seu pescoço e ele estava deitado de costas de um pântano. Eleanor disse que o espírito ficava repetindo a palavra inconstante. O capitão Smith, que estava trabalhando no caso, comentou mais tarde que não poderia explicar como a médium tinha obtido as informações tão precisas. Os detalhes eram exatamente como Eleanor havia descrito e o corpo estava exatamente onde ela disse que estaria, em uma das extremidades de um dos lagos de Ohio. Para o capitão Smith, o momento mais arrepiante foi quando eles prenderam o suspeito e descobriu-se que o sobrenome dele tinha uma grafia muito parecida com a palavra inconstante. Na Pensilvânia, a médium e psicoterapeuta Elizabeth Bell disse ao detetive da polícia local que ele logo estaria trabalhando num antigo crime, ainda sem solução. Seis meses depois, o detetive Banner recebeu o arquivo de uma mulher não identificada que tinha sido estrangulada, em seguida enrolada no cobertor e jogada num aterro numa pequena comunidade. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo, mais um episódio desse incrível podcast, conhecido como a Bíblia da Vida Após a Morte. Espero que vocês tenham gostado. Espero vê-los também nos próximos episódios. Não deixe de acompanhar mais um capítulo desse incrível podcast. E só lembrando, para aqueles que realmente procuram e precisam de ajuda, tratamentos direcionados às suas limpezas de casas, ou tratamento para suas enfermidades, para doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais, kármicas ou o que for, devem encaminhar sua solicitação única e exclusivamente para limpezadecasas.com. Para aqueles que querem tornar-se membros, nós temos o programa Seja Membro. Basta clicar dentro da própria plataforma do YouTube e que você contribui com R$ 8,00 para nos ajudar dentro desse projeto e continuar caminhando dentro da plataforma. Além, obviamente, do sistema de doação pelo próprio Paypal. Além disso, nós temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos episódios e nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós.